Viva o seu melhor. Para de pensar que a sua vida vai melhorar só quando você conquistar algo. Ou quando você namorar, ou quando você casar, ou quando aquela pessoa recebeu benefício e vai te ajudar. Não, para com isso. Viva o seu melhor a cada dia. Cada dia tem que ser bom o seu dia. Acredite, fica disposto, fica animado, diga palavras fortes e positivas para a sua vida. Todo dia, vai lá, todo dia é dia abençoado. Todo dia vai ser um dia que Jesus vai me ajudar. Que coisas boas vão me acontecer. E assim vai. Você tem que saber aprender com o seu subconsciente. Olha só, vou te dizer uma coisa que nunca te falaram, ou que se te falaram ou não falaram da maneira correta. Eu fui descobrir isso, depois comprei um livro de 45 reais. Eu estou passando essa informação de graça para você. Por quê? Porque eu quero que você aprenda, se desenvolva e tenha maturidade e conhecimento que eu tive. Ou até mesmo o melhor que eu tenho, para que você saiba tudo isso e desenvolva e cresça e amadureça e dê frutos a mil gerações. Enfim, seja feito de maneira conhecimento, de maneira coerente. No caso, saiba que Jesus está contigo, independente de qualquer circunstância que seja. Por quê? Eu li esse livro do Napoleon Hill, um manuscrito. Ele diz o seguinte, existem dois aspectos dentro do nosso cérebro. Existem dois aspectos dentro da nossa mentalidade. Um é a mente e o outro é o subconsciente. E André, como que eu ativo o meu subconsciente? Para você ativar o seu subconsciente de maneira mais simples e eficaz possível. Quais é elas? Primeira coisa única, simples, todo mundo pode fazer. Mas saiba com cuidado, porque ela é algo importante demais para você. E se você não fizer da maneira correta e certa, você vai se arrepender e vão ter consequências. Porque tudo na vida tem consequências, seja positivas ou negativas. Mas saiba que se você fizer da maneira correta, as consequências serão positivas a médio, longo e curto prazo. Financeiro, espiritual, mental, física, pra família, amigos, enfim. Tudo depende de como você vê a situação. Tudo depende de como você analisa. Tudo depende de como você enxerga. Tudo depende de como você fala. Beleza? Então, como que você ativa esse seu subconsciente? Falando coisas positivas em voz alta. Em voz audita. De forma que seu subconsciente acorde. Porque o subconsciente, ele é como se fosse um gigante. E um gigante, normalmente, fica dormindo muito tempo. Ele inberna, ele é grande. E ele não consegue ouvir a formiguinha, por exemplo. Por exemplo, você olha pro chão assim e tal. Se você vê um inseto, uma formiguinha, uma joaninha. Você não escuta o que ela tá falando. É óbvio. Mas se ela gritar, se ela espernar, se ela falar em voz alta, você vai escutar. Isso, com certeza, eu acredito. E como é que você faz isso? Você falando em voz alta. Por exemplo, eu vou falar agora. Eu vou ser rico, eu creio, em quatro anos. Viu? O meu subconsciente entendeu. E eu vou ser. Agora, você já falou em voz alta. Talvez não muda nada. Você vai falar, André, não muda nada. Cadê a diferença? Passa um mês, passa dois meses, passa seis meses, um ano. Você não tem resultado. Mas não é por causa disso. É quando você fala. É quando você aplica. É quando você transforma. De maneira eficaz. Acabou. É isso aí. Isso aí que eu tô falando. É eficaz. Ó, em quatro anos eu vou ser rico. Mas não é porque eu falei agora. Não porque eu vou batalhar, vou me santificar, vou fazer, vou esforçar. É isso que tem que acontecer na sua vida. Para de acreditar que você não vai conseguir esse milagre. Para de acreditar que você não vai conseguir. Você consegue porque está escrito você é forte. Se você que está me ouvindo é jovem, mulher, adulto. Não importa qual que seja a sua idade. Não importa se você é novo, velho, idoso, criança. Você consegue porque está escrito nas escrituras. Para de entender de forma errada. Para de ouvir quem que foi, quem que será, quem que não sei o que lá. Ouve Jesus. Ouve Jesus porque ele vai te dar os caminhos. Ele vai te dar a ordem necessária para que você compreenda. Para que você saiba o caminho e a verdade. Para você seguir. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele que impõe e ele que tira a vida. Ele que dá e ele que tira. Ele que te propissa a vender. Propissa a você crescer. E ele que também faz você não fazer. Saiba que existem tantas coisas neste mundo. Faça que você seja uma coisa boa. E faça as coisas boas de maneira correta. Tamo junto. Deus te abençoe.